O Pato Basquete encontrou uma unifacisa mais concentrada, com melhor aproveitamento. Assim, saiu atrás no placar e precisou correr atrás do prejuízo. O time visitante venceu dois quartos. O Pato ajustou alguns detalhes e conseguiu reverter o resultado e vencer a partida por 85 a 77. Excelente vitória. A gente sabe que a gente não jogou tão bem durante o jogo ofensivamente. A gente não conseguiu criar muitas coisas e mérito muito também da defesa do unifacisa, que marcou muito bem as nossas ações ofensivas. Mas o dia que a bola não cai, o dia que não está fluindo, nem que seja na raça, no esforço, na vontade, a gente tem que ganhar o jogo. E isso aconteceu hoje à noite. Muita entrega, muita energia, todos os jogadores colocaram o coração na quadra. E que bom, graças a Deus a gente saiu com a vitória nessa noite. O Pato Basquete contou com belas atuações dos alas. O venezuelano Materan e o americano Austin, com 22 pontos cada, cestinhas da partida. Foi diante da unifacisa que o Pato conquistou a sua terceira vitória nesta temporada do NBB. Sem dúvida, uma grande vitória contra uma das grandes equipes do país. Acho que isso dá muita confiança para a gente. Vem para coroar o trabalho que a gente tem feito aqui nesse começo de temporada. A gente sabe que o NBB está muito equilibrado esse ano, então a gente poder ganhar esses jogos em casa é muito importante. Vai ser muito importante lá na frente. O Pato Basquete volta a jogar hoje em São Paulo. visitará o atual tricampeão Franca, às 20 horas, no ginásio Pedro Cão. A equipe de Franca, na minha opinião, é uma das equipes mais fortes do NBB. Jogar lá é muito difícil no Pedro Cão, mas a gente, com essa mesma garra e com essa mesma gana de vitória, a gente vai entrar lá nesse jogo de segunda-feira contra a Franca. A equipe que vem dominando nos últimos anos o cenário do basquete, a gente tem que ter personalidade, chegar lá, tentar fazer um grande jogo, tentar anular os pontos fortes da equipe de Franca para tentar fazer, primeiro, um bom jogo, para depois a gente poder construir uma vitória.